Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e eu sou a Thais, neste vídeo apresentarei uma divisão 21.664 dividido por 7, quanto que é? Nessa divisão, 21.664 é o dividendo e 7 é o divisor É muito bom realizar a divisão quando a gente tem uma segurança ali a respeito da tabuada de multiplicar do divisor Então vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do 7 Eu pergunto e você responde, quanto é 0 vezes 7? 0 Porque é nenhuma vez 7, quanto é 1 vez 7? 7 E 2 vezes 7? 14 E 3 vezes 7? 21 Quanto é 4 vezes 7? 28 E 5 vezes 7? 35 6 vezes 7? 42 7 vezes 7? 49 8 vezes 7? 56 E 9 vezes 7? 63 Muito bem! Agora que nós já temos aqui um controle sobre a tabuada de multiplicar do 7, fica muito fácil A gente começa olhando para 2 Dá para começar com ele? Dá para começar com ele? Não, porque 2 é menor do que o 7 E com o 21, já dá para começar? Dá sim, professor Deixa eu fazer a pergunta para você Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 21 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 21 sem passar? É o 3 Quanto é 3 vezes 7? 21 Beleza! Pode dar igual a 21, só não pode... Passar Então 3 é o primeiro algarismo do quociente Como você disse, 3 vezes 7 é igual a 21, eu escrevo bem aqui Aí é só realizar uma subtração Essa é muito fácil, hein? Quanto é 21 menos 21? Zero E após fazer uma subtração, qual é o próximo passo? A gente baixa o próximo algarismo Muito bem! A gente ficou aqui com 0,6 Mas e esse 0 à esquerda? A gente pode ignorar Então vamos pensar apenas no 6 Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 6 sem passar? É o 0, professor Porque uma vez 7 já passa de 6 Exatamente! Uma vez 7 é 7, passa de 6 Então o número procurado é o... Zero Eu escrevo 0 no quociente 0 vezes 7, você disse, é igual a 0 E agora a gente faz uma subtração bem bobinha 6 tira nada 6 menos 0 é quanto? 6 Exatamente! E após uma subtração? Baixamos o próximo algarismo Beleza! Formou-se aqui... O número 66 Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 66 sem passar? É o 9 Quanto é 9 vezes 7? 63 É o que chega mais pertinho sem passar Eu escrevo 9 no quociente 9 vezes 7, você disse, é igual a 63 Eu escrevo aqui Aí eu faço uma... Subtração Quanto é 66 menos 63? 3 Até porque 63 mais 3 é 66 E após uma subtração o que a gente faz? Baixamos o próximo algarismo Formou-se que número aqui então? 34 E eu faço a perguntinha Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 34 sem passar? É o 4 Quanto é 5 vezes 7? 35 Aí passa, né? Então o número... Você tem razão, é mesmo o número 4 Eu escrevo 4 aqui no quociente Quanto é 4 vezes 7? 28 Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração Essa subtração pode ser um pouquinho mais difícil para algumas pessoas Vamos fazer completando 28 Falta quanto para chegar em 30? 2 E de 30, falta quanto para 34? 4 Então, ó De 28 para 30, falta 2 De 30 para 34, falta 4 Mais 2 e mais 4 Quanto é 2 mais 4? 6 Então a resposta aqui é 6 A gente vai dizer que 34 menos 28 é 6 Até porque 28 mais 6 É 34 Muito bem Ainda tem algarismo visível para baixar? Não, professor Então isso significa o seguinte Na divisão de 21.664 por 7 O quociente inteiro é 3.094 Eu vou colocar bem aqui E o resto é quanto, hein? 6 Exato A gente pode até dizer Que o dividendo deve ser igual ao produto Do divisor e do quociente inteiro Adicionado do resto Se você multiplicar 7 vezes 3.094 Pegar o resultado e adicionar a ele 6 Você deve encontrar 21.664 Por exemplo, se você quiser dividir 21.664 livros Igualmente entre 7 escolas Quantos livros cada escola vai receber? Cada escola vai receber 3.094 livros E haverá uma sobra De 6 livros Porque 6 livros? Pense comigo Não dá para dividir igualmente para 7 escolas Beleza? Entendi Até que é fácil Mas e se a gente quiser continuar com a divisão? Aí é muito fácil A gente coloca a vírgula no quociente Como não temos algarismos visíveis para baixar A gente baixa o zero Formou-se aqui então? 60 E eu faço a perguntinha Qual é o número de 0 a 9 Que vezes 7 dá pertinho de 60 sem passar? 8 Quanto é 9 vezes 7? 63 que já passa Então é realmente O próximo algarismo é o 8 Quanto é 8 vezes 7, hein? 56 Eu escrevo bem aqui E a gente vai fazer uma subtração muito fácil Você vai me dizer com muita tranquilidade Que 60 menos 56 4 Exato E após uma subtração? A gente baixa o próximo algarismo Tem algarismo visível para baixar? Não, nenhum Então a gente baixa quem? O zero Forma-se aqui o número 40 E a gente faz a perguntinha Qual é o número de 0 a 9 Que vezes 7 dá pertinho de 40 sem passar? 5 Perfeito 5 vezes 7 é? 35 E 6 vezes 7? 42 que já passa Exato Então o número procurado de fato é o 5 Eu vou escrever o 5 bem aqui Quanto é 5 vezes 7? 35 Aqui está E a gente faz uma subtração Quanto é 40 menos 35? 5 Beleza A gente poderia continuar A gente baixaria o zero E continuaria Mas eu vou me contentar com esse resultado aproximado A gente vai dizer que 21.664 dividido por 7 dá como quociente exato aproximadamente quanto, hein? 3.094,85 Esse é um quociente aproximado O resultado exato vai apresentar mais casas decimais Mas eu decidi parar por aqui na ordem dos centésimos Por exemplo, se você quisesse dividir 21.664 reais em 7 partes iguais Cada parte teria o valor de 3.094 reais e 85 centavos E haveria uma sobra de 5 centavos 5 centavos não dá para dividir igualmente em 7 partes no nosso sistema monetário Beleza Mas você viu que o quociente inteiro foi? 3.094 E o resto? 6 Então a gente pode indicar o resultado de 21.664 dividido por 7 da seguinte maneira 3.094 inteiros E sobrou quanto, hein? 6 Então eu escrevo aqui 6 sétimos Então este aqui é um número misto que corresponde a este quociente exato O resultado de 21.664 dividido por 7 é 3.094 inteiros E 6 sétimos Exatamente Mas é claro, a gente também pode utilizar essa maneira aqui Para fazer referência ao quociente exato A gente vai dizer que o quociente exato na forma decimal Ele é aproximadamente 3.094,85 Esse é um resultado apenas aproximado, correto até a ordem dos centésimos Se você quiser, você poderia continuar com a divisão aqui E ir descobrindo mais algarismos Esse vídeo te ajudou? Ajudou sim, professor Então deixe aí um comentário Com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando Divida aí 10.983 por 6 Quanto que dá? Se você puder, diga qual é o quociente inteiro e o resto E também diga qual é o quociente exato dessa divisão Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau